Representantes dos quatro candidatos a prefeito de Canoinhas nas eleições suplementares de 30 de outubro se reuniram hoje no estúdio do J Mais para discutirem os regulamentos de dois debates que serão promovidos ao longo da campanha. O primeiro acontece na manhã de 14 de outubro, na 98FM, com transmissão ao vivo pela emissora de rádio. Já o segundo será uma semana antes das eleições, no dia 23 de outubro, um domingo, às 8 da noite, com transmissão ao vivo pelo J Mais, a partir da casa de shows Império Music Lounge. Realmente foi muito produtiva essa reunião, bastante esclarecedora, principalmente o debate leva para a nossa comunidade e para o público em geral as posturas dos nossos candidatos com relação às suas propostas, isso é extremamente importante. É importante até para repassar essas informações para as pessoas, as pessoas precisam debater política e é isso que o debate tem a função. O debate tem a função das pessoas conhecerem mais o candidato e a imprensa tem um papel fundamental em toda e qualquer eleição, sem dúvida, tanto nos debates quanto na cobertura e esse vai ser mais um momento da democracia realmente para que as pessoas possam escolher o novo prefeito ou a nova prefeita do município de Canoinhas. É muito importante que esse momento, que as pessoas se atentem às ideias, se atentem a todas as propostas e que vençam o melhor. É importante quanto mais troca de ideias tiver, mais o eleitor tiver conhecimento de cada candidato, é importante para a democracia, cada um tem o seu motivista, tem nós da esquerda, tem a direita, isso é preciso ser confrontado de forma democrática, de forma ordeira, sem preconceitos, sem falsas fake news, sem mentira, isso é importante porque tudo se esclarece e é importante, a gente pede que os eleitores prestem atenção ou via rádio, ou via internet, tomem mais conhecimento dos seus candidatos porque isso traz um bom retorno para o município, que é o que importa. Propostas têm que ser discutidas, a situação nacional e estadual podem entrar, mas o importante é o município de Canoinhas que é o importante para nós que moramos aqui e temos nossa família em Canoinhas. No caso do segundo debate, os convites para acompanhar ao vivo serão distribuídos pelos próprios candidatos e pela organização do evento.